Olá, seguidores da Santoro Store! E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui, graças a Deus, tudo na paz. Bom, o vídeo de hoje é um tutorial para que vocês entendam, mais ou menos, tenham uma pequena noção da diferença entre uma S9 1500W e uma S7 2000W. Basicamente, as duas são idênticas. Mas muda algumas coisas, como o motor, como já falei, 1500W, 2000W. A amperagem da bateria, que é de 1500W e a 12W e a de 2000W, é de 13W. Bom, aí é a principal diferença. A 1500W, ela tem botão de start, liga e desliga, e tem o Bluetooth. Na 2000W, ela já não tem. Mas o modelo em si, todo o quadro dela, todas as instalações de seta, farol, tudo é idêntica. A única diferença realmente é essa, que a de 1500W tem o Bluetooth, tem o botão start e a 2000W não tem. Então, eu vou estar mostrando para vocês a diferença de uma para a outra e como é os itens de série, como aparece ali no painel, o marcador, os marcadores que tem no painel, a bateria, seta, tudo. Mostrando para vocês verem a diferença de uma para a outra, que como eu falei, são quase nenhuma diferença, praticamente nenhuma diferença, só pequenas coisas que vocês já vão estar agora em mente, sabendo que 1500W tem Bluetooth, tem botão start, liga e desliga, e a 2000W desse mesmo modelo não tem nem Bluetooth, nem botão. O restante é tudo igual. Vamos lá ao vídeo. Bom, então vamos lá. Você tem aqui, né, uma S, esse modelo é uma S7, 2000W, bateria de 13A. Mas, como eu falei anteriormente, ela é praticamente o mesmo modelo da S9, de 1500W, bateria de 12A. A diferença é muito pouca de uma para a outra, tá? A 1500W, ela tem o botão liga e desliga, a 2000W não tem. A 1500W tem Bluetooth, a 2000W não tem. E, basicamente, são essas duas diferenças que elas tem uma para a outra. No restante, é idêntico, são idênticas. Possibilidade de colocar uma segunda bateria, tá? O painel é idêntico. Então, vocês agora já conhecendo aqui o modelo e vendo a diferença que as tem de uma para a outra, agora vamos agora aos itens de série. Bom, então vamos lá. Aqui você tem a bateria, tá? Que é idêntica a todos os modelos, onde você tem aqui o cabo da própria moto, que você vai ligar aqui a bateria. A bateria, ela é removível, então você vem com a chave aqui e você tira a bateria, tem essa alça, você leva para a sua casa, para o seu apartamento e você carrega a bateria aqui. Todas as baterias são bivolt, tá? Então, não há problema de ser 110-220, claro que 220 você vai carregar um pouco mais, que é um pouco mais de energia. Então, você vai carregar um pouco mais rápido. Aqui você tem, né, o suporte para colocar a segunda bateria, né? Como eu falei. Então, aqui você tem aqui o carregador, como eu te falei, o cabo aqui do carregador. Aqui é o retrovisor. E aqui é o cabo para você colocar a segunda bateria que já vem com ela já. Agora, agora vamos aqui ver o funcionamento dela, de como é o painel, dos itens que ela tem. Então, você para ligar, você vai dar uma volta, você já ligou a escuta, ela já está apta a andar. Então, você vê aqui no visor, você tem aqui a velocidade, você tem aqui a quilometragem total e você tem aqui o nível de bateria. Então, aqui são os três itens que ela tem de marcadores para você conhecer o que ela está fazendo naquele momento com relação a nível de bateria, velocidade e quilometragem rodada, tá? Então, para que ela ligue o farol, você vai ter que dar mais uma volta na chave. Então, você vai ligar, chegou a noite, né, você vê que ela está com o farol baixo. Então, você vai aqui, ó, você vai ligar e você ligou o farol alto. Voltou a chave, você desligou o farol, voltou para o farol baixo. Mas, ela continua ligada. Olha a setinha lá que eu vou ligar e ela vai piscar, ó. Ela piscou. Piscou a seta. Então, eu vou fazer agora para o outro lado. Também piscou a seta. Então, aqui tem buzina. Do outro lado, ela também terá outra buzina. E aqui você vai ter os três níveis de velocidade do motor. Então, é nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, você vai usá-la mais quando estiver em... Em pista plana, né, uma rua que não tem nenhuma elevação, não vai fazer alguma força do motor. Você vai fazer uma ultrapassagem, que é exigir um pouco mais de força do motor. Você joga para o 2. Caso você queira subir uma ladeira, né, fazer uma ultrapassagem mais... Com mais força, ou subir, na verdade, uma ladeira, você joga para o nível 3. Mas, o normal é andar sempre com ela no nível 1. Você tem aqui os retrovisores. No caso, está sem aqui, como eu não coloquei ainda. Tá? Mas, ela vem retrovisor. Tá? Aqui atrás, você vai ter aqui a lanterna, né? Então, você vai ver aqui que você tem a lanterna. E as setas. Então, você ligou a seta para a esquerda, seta para a direita. E você tem aqui o freio. Ó. Acendeu. Você tem o banco traseiro. O amantecedor traseiro. E tem também aqui, ó, o pedal para a sua garupa, né? Além de você poder ligar na chave, você também pode ligar no controle. Então, o controle, ele tem um raiozinho aqui, ó, que você dá dois toques, ela liga. Você deu dois toques, ela ligou. Quando você quiser desligar, mas que você não queira acionar o alarme, você vai dar um toque no cadeado aqui, que está aberto. Cadeado aberto. Então, você vai dar um toque, ela vai desligar. Desligou. Quando você quiser acionar o alarme dela, você foi lá e você desligou no cadeadinho aberto, né? Você desligou. Agora, você, quando quiser acionar o alarme, o que você vai fazer? Você vai apertar o botão do cadeado fechado. Esse aqui. E aí, ela vai apitar e ela vai travar. Apitou. Eu agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mexer nela e você vai ver que ela vai alarmar. Então, eu vou tocar nela, eu vou mexer e ela vai apitar. Ela alarmou. Se você viu que ela alarmou. Agora, a próxima vez que eu mexer, ela vai alarmar e ela vai travar a roda traseira. Eu vou mexer, ó. E ela vai travar a roda traseira, ó. Voltou, ó. Ela travou, ó. Eu esguro, ela volta, ó. Então, pessoal. Esse foi um tutorial. Foi, assim, um pequeno tutorial para vocês saberem mais ou menos a diferença de uma S7, uma S9, de como ela funciona, os itens de série que tem. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer curiosidade, manda mensagem para a gente no Instagram, arroba Santorio Store Recreio, no nosso canal no YouTube, Santorio Store, no Facebook, Santorio Store, ou no WhatsApp 21, né, 98522 7090. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, entre em contato conosco, me chama, que eu, dentro do meu possível, dentro da minha, da minha, do meu conhecimento, eu passo para vocês a a minha informação, tentando ajudar vocês na dúvida de vocês. Tá ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.